De frente com Paola, oferecimento MDSP Rosado Construções e Arquitec Hoje de frente comigo está um dos melhores maquiadores que existe aqui em Rio Lago Ele vai falar um pouco sobre seu trabalho, sobre sua maquiagem E vai lá como está transformando o rosto de Mises, modelos e de outras celebridades que existem na cidade O nome dele é Mauro Matarazzo De frente com Paola, está começando agora A maquiagem chegou e veio transformando todos os rostos Ela apareceu primeiro no Egito, quem disse e fez foi Rainha Cleópatra Ela fez com os escravos, faraóis e todos usassem a maquiagem Depois foi para a Grécia e vindo diretamente para o Brasil As guaranesas usavam maquiagens para transformar seus rostos e fazer com que os barões olhassem para elas de outras formas diferentes Então Mauro Matarazzo, me conte um pouco sobre o estilo maquiagem Olha Paola, a minha maquiagem é o seguinte Eu como trabalho vários tempos com maquiagem, transformando rostos Eu sempre ensino também técnicas Assim como por exemplo, quem tem o rosto largo, quem tem o rosto afilado Quem tem o olho grande, quem tem o olho pequeno Quem tem a boca grande, quem tem a boca pequena Eu ensino vários truques de maquiagem E assim, eu gosto muito assim, de transformar as pessoas Não vou dizer transformar assim, como se diz Não como um artista plástico Mas eu gosto muito assim de maquiar, porque já é o meu hobby, né? Então Você acha que maquiar homem é mais difícil do que mulher? Ou tem a mesma semelhança da maquiagem? Olha Paola, a maquiagem do homem e a maquiagem da mulher São uma maquiagem totalmente diferente Porque a maquiagem do homem não exige tanta coisa E a maquiagem da mulher existe Exige Como batom, como blush, como a sombra Tudo isso faz que a mulher vire cada dia mais bonita Que ela se valorize mais, ela goste mais Por estar maquiada A minha do homem não O homem hétero que gosta de se maquiar Geralmente ele só passa um pozinho, um gloss Só pra dar aquele efeito no rosto da mulher Você tem que preparar ela totalmente Geralmente as pessoas dizem assim Que os maquiadores são homossexuais Você acha que existe um maquiador hétero? Ou só existe um maquiador homossexual? Bem Paola, isso eu acho que é preconceito das pessoas Eu já conheço muito amigos meus também Que são homens Que trabalham também com maquiagem Pra mim isso é totalmente preconceito Mas além de maquiador Você também tem outra arte artística Você é transformista Ou melhor, drag queen Como é o cenário da noite Das estrelas que se transformam de mulheres Para fantasiar e alegrar a vida das pessoas Que estão ali presentes Para ver aquele belíssimo show Ao qual vocês estão? É Paola, além de maquiador Também sou transformista Conhecido como Samuta Matarasa Aqui em Rio Largo Então assim, a vida da gente É uma vida difícil Porque a gente de manhã Nós somos homens normais E a noite nós nos transformamos Essa é a arte do transformismo, né? De a gente de manhã ser homem Ter um trabalho normal Ser uma pessoa normal E a noite nós viramos divas no palco Preconceito, homofobia A gente sempre enfrenta, logicamente Mas assim Você enfrentou piores situações Foi na sua casa Ou na rua Qual foi o lado que lhe disse assim, não? Esse lado aqui eu enfrentei mais preconceito Do que eu imaginava Bem, Paola Eu sofri preconceito nos dois lados Tanto o lado da família Como o lado da sociedade Então assim Quando eu me assumi gay, né? Então eu sofri muito também Pro lado do meu pai Da minha mãe E também pro lado da sociedade Que me tinham assim Como é? Porque hoje em dia Você sabe como é, né? O preconceito das pessoas Em que eu como se gay Fosse uma coisa do outro mundo Então eu sofri também dos dois lados Mas a parte que eu mais sofri Foi a parte da minha família Que como é? Eles não queriam me aceitar Sendo gay Mas foi passando o tempo Eles foram vendo que isso não era Não era defeito E foram me aceitando do jeito como eu sou hoje O maquiador Mauro Matarazzo Traz a modelo A qual ele vai apresentar E vai fazer a maquiagem De Natal Aonde essa dica vai ser Pra você que está em casa Para que você possa sair belíssimo Esse Natal E arrasar Corações na cidade Então Você já fez uma parte Do rosto dela Que foi a parte esquerda E agora você vai fazer A parte direita Pra que as pessoas Possam ver Que já está aqui O antes E o depois Com certeza Como você já está vendo Eu já maquiei o lado dela esquerdo Agora eu vou maquiar o direito Pra você que está em casa Vai aprender passo a passo Como se maquiar Bem Então deste lado Que você está vendo Eu passei uma sombra Bem simples Eu passei um tom de pele De olho por favor Embaixo Eu esfumacei Um preto Pra dar aquele olhar Mais bonito Como o Natal É uma coisa bem família Eu pensei numa maquiagem Que fosse escura Um olho escuro Então eu passei Um blanche Bem natural Como o rosto dela É um rosto Redondo Você sempre deve Passar o blanche Da orelha Pra boca E o batom Que eu coloquei É um batom Bem razoável No tom de boca mesmo Que dá pra você Ir pra qualquer lugar Aí no caso Como você já Colocou toda a sombra Na páltebra Aí você agora Vai esfumaçá-lo Pra dar aquela tonalidade Não é? Com certeza Agora eu vou fazer Um esfumaçado preto Porque é um esfumaçado neutro Dá pra você ir pra qualquer lugar Que é o que dá Aliás o toque do olho Como a gente está vendo Que já está dando Aquele realce No olho da ponteira Com certeza Agora eu vou fazer Agora você vai fazer Além de ser o maquiador Das personalidades Que existem aqui no lago Ele é o maquiador Daqui do programa De frente com o Paola Ele é o maquiador Ao qual faz minhas maquiagens E ao qual sempre está junto de mim E todas as gravações A qual eu estou Bom, Paola Eu agora passei o delineador Por cima dos cílios E agora eu vou alongá-los Pronto Agora eu vou passar Uma máscara de cílios Né? Pra deixar os cílios bem levantados Pra quem gosta dos cílios Bem lá em cima mesmo É bom você estar sempre puxando E sempre escovando ele Ou você ter algum truque Que você possa usar sem Indicar as pessoas Que elas façam em casa Eu assim Eu geralmente Pra não sujar a páltebra Que você já fez a sombra É sempre bom você pegar um papelzinho E colocar em cima dos cílios E ir passando Porque assim impede que a máscara de cílios Passe na sombra e borre No caso como se fosse fazer um desenhamento Com certeza Agora você vai fazer mais alguns retoques Para que o olho fique perfeito Com certeza E nisso a maquiagem já se transforme E que possa já dar sintomas E que possa já dar sintomas No uso da modelo Com certeza Agora eu vou passar um lápis Um lápis de olho normal Eu aconselho pra quem tem o olho grande Você usar o lápis de olho só dentro do olho E pra quem tem os olhos pequenos Usar dentro e fora Eu vou passar na modelo pra você Sempre com a mão bem leve Dá para observar que o olho fica muito bem feito Bem Paola Como eu já fiz agora a região dos olhos Eu vou fazer a região da boca Então nela eu passei Antes de passar o batom Eu passei um lápis Que ele é pra boca Ele é um lápis de alineador de boca Então eu estou passando um tom de pele nela Um tom de boca Pra deixar os lábios dela mais bonitos E por cima você colocar o batom Então no caso Quando você passa o lápis Que é o tom da boca Aí você vai botar o gloss O batom Aí fica a cabra vai fechar Bom Paola Na hora que eu delineei os lábios dela Eu vou passar um gloss Bem tom de boca mesmo Um que não chama tanta atenção Porque até mais os lábios dela Os olhos dela Já está bem preto O olho dela que está marcando Eu estou passando um tom de boca Bem clarinho Que não chama tanta atenção Porque é uma coisa que dá pra você Ir pra todo lugar E dá pra você ir pra todo lugar É verdade que quando os olhos estão escuros A boca tem que ser clara? Com certeza Quando os olhos estão escuros A boca tem que ser clara Quando os olhos estão claros A boca tem que ser escura E agora na finalização Uma modelo já está pronta Para o Natal Aonde ela pode usar o cabelo solto Com essa maquiagem Que foi super leve Aonde ela pode sair E curtir a noite natalina Se você quer mais alguma dica de beleza Não sai daí Que eu volto já já Com dicas de beleza Para o ano novo De frente com Paola Oferecimento MDSP Rosado Construções E Arquitec MDSP Rosado